As pessoas que estão ao nosso redor, que nos acompanham, que acompanham essa brincadeira Agora eu vou citar o nome dos nossos músicos O nosso banjista é o João Aqui o meu amigo inseparável, meu amigo do coração, Irã Mais de 20 anos aqui no Boi Meu amigo Marcelo, Zé Marcelio, do trompete Paulinho, no outro trompete Luan, no sax, tenor Nosso amigo que está sendo o nosso maestro Matric, no sax alto Aí vem o nosso percussão Vem o nosso amigo Eric e nosso amigo Rafael Na percussão, nas onças Cantando Vem o Cebite e o nosso amigo Gesiel e Francisca Regiane, minha filha Entendeu? Faltou algum? Não Tchau Hi Obrigado.